Fala galera, aqui quem? Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E graças a Deus nesse vídeo vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale E pra começar eu quero falar do Fortbyte liberado hoje É o de número 81 e diz o seguinte Acessado durante o dia perto de uma formação de cactos em V no topo de uma montanha Então esse Fortbyte fica em cima de uma montanha bem perto do Paraíso das Palmeiras Exatamente onde eu estou mostrando nesse vídeo Ele fica bem no meio de ossos de dinossauro, tá ligado? Só que é o seguinte, ele fica desbloqueado se a partida não está de dia Se estiver de noite ou escurecendo você não consegue pegar esse Fortbyte Então você tem que esperar alguns minutos aí até que a partida fique de dia e você consegue pegar ele facilmente, ok? E bom manos, hoje foi lançado o patch 9.01 aí no Fortnite Battle Royale Pra quem não viu, hoje de manhã logo cedo gravei um vídeo falando dessas novidades e mudanças A única novidade em si realmente foi o novo rifle de assalto tático Mas tiveram mudanças bem interessantes A P90 foi removida e a metralhadora de tambor e a bola do hamster foram nerfados Só que uma parada bem interessante foi encontrada dentro dos arquivos do jogo A skin e a mochila do John Wick, exatamente Como eu já havia dito em vídeos passados, o evento do John Wick está prestes a ser lançado no jogo E pelo que parece vai ser lançado ainda nessa semana A skin dele, essa aí já foi encontrada nos arquivos e será uma skin lendária que vai custar 12 mil V-Bucks na loja Eu achei muito bonita, é bem parecida mesmo com o ceifador lá do passe de batalha da temporada 3 Claro que a skin do John Wick agora é muito mais fiel ao personagem do filme, muito mais bonita e realista também Mas não deixe de ser bem parecida com a skin do ceifador, tá ligado? E a skin do John Wick, que será lançada em breve na loja, vai ter um outro estilo, olhem só Dele ali mais machucado, tá ligado? Com furos nas roupas e também ali o cabelo dele mais solto e tudo mais Então se você gostou da skin, se prepare Porque ela será lançada na loja muito em breve, custando 2 mil V-Bucks Mas um detalhe bem interessante é que a mochila da skin, que é a moeda de ouro, não será lançada na loja Ela será uma recompensa dos desafios desse evento Eu já havia falado dos desafios recentemente, que eles já tinham se encontrados nos arquivos do jogo Mas agora foi descoberto que a mochila será a recompensa de um desses desafios Olhem só essa lista A mochila você consegue completando 5 desafios desse evento E outros 4 desafios você consegue experiência Mais dois desafios, você ganha o envelopamento e o Mazadelta gratuita Que provavelmente fazem parte do conjunto do John Wick também Mas esses dois itens por enquanto não foram vazados Ainda estão mais encriptados dentro dos arquivos do jogo, ok? E tipo assim, tudo indica que esse evento do John Wick será lançado amanhã Já que o filme John Wick 3 vai ser estreado amanhã no dia 16 de maio Mas até mesmo esse evento pode chegar hoje de noite no jogo, tá ligado? Mas até o momento que eu estou gravando o vídeo, o vento não foi lançado ainda Porém, já foi colocado na aba de notícias do jogo a seguinte mensagem Em breve, tic tac, senhor Wick E também lá no Twitter do Fortnite eles colocaram os emojis Que mostram o homem de barba, né? Que é o John Wick, o seu cachorrinho, o lápis e também dinheiro, né? Com certeza fazendo referência a esse futuro evento do jogo Então fiquem ligados porque esse evento vai ser lançado provavelmente amanhã Ou até mesmo quem sabe hoje de noite aí no Fortnite Battle Royale E rapaziada, a skin feminina do John Wick também foi encontrada nos arquivos do jogo Que é essa skin aqui, mano, a skin da Sofia Mas um detalhe, apenas o traje dela foi encontrado nos arquivos A cabeça da skin não será essa, tá? Ela foi apenas colocada na imagem pra não ficar uma skin sem cabeça Mas a roupa dela será exatamente essa que vocês estão vendo na imagem E provavelmente será uma skin lendária lançada na loja também E é bem provável que essas duas skins, tanto do John Wick quanto da Sofia Fiquem super raras, tá ligado? Que elas só serão lançadas no jogo durante esse evento do filme, tá? Porque as skins da Marvel ficaram somente na loja durante o período do evento Aí dos Vingadores Ultimato Tanto a Viúva Negra quanto o Senhor das Estrelas Não retornaram mais no jogo depois que acabou o evento aí da Marvel, tá? Mas então é bem possível que essas duas skins ficaram muito raras Após o término desse evento aí Então já deixa aí embaixo nos comentários Se você está ansioso ou não para jogar nesse novo evento Que além de trazer essas skins e itens gratuitos Também vai trazer o novo modo por tempo limitado Que é a recompensa do Wiki Mas bom rapaziada, agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar dos níveis necessários Para vocês estarem desbloqueando novos estágios De skins do passe de batalha Especificamente da skin da Rox E também da skin do Vingança Que são as únicas skins do passe Que possuem vários estilos Para vocês estarem desbloqueando Lembrando que esses cálculos Só estão corretos Caso você comprou o passe no início da temporada Tá ligado? Ainda no nível 1 Aí da temporada 9 E é claro que na descrição do vídeo Vou deixar os créditos Para o It's Energy Que foi o usuário que criou essas imagens aqui Vamos lá A skin da Rox O estágio 2 Você desbloqueia conseguindo 10 mil de experiência Isso é exatamente no nível 14 de temporada O estágio 3 Você desbloqueia conseguindo 50 mil de experiência Exatamente no nível 28 de temporada O estágio 4 Você libera ganhando 100 mil de experiência Isso dá exatamente no nível 38 de temporada E o quinto estágio Você desbloqueia ganhando 200 mil de experiência Isso é no nível 53 de temporada E as outras variantes dessa skin São apenas novas cores Para os estágios já desbloqueados O estágio 1 da skin Possui 4 cores A cor rosa É a cor padrão A cor roxa Você desbloqueia Completando 30 desafios semanais Isso dá somente Você conseguir ir lá na semana 5 Da temporada A cor laranja Você desbloqueia Coletando 15 fortbites E a cor preta Você desbloqueia Coletando 35 fortbites O estágio 5 da skin Possui 4 cores também A cor azul mais fraquinha A cor padrão A cor azul mais forte Você desbloqueia Completando 10 desafios semanais A cor amarela Você desbloqueia Coletando 5 fortbites E a cor verde Você desbloqueia Coletando 25 fortbites Então essas são todas As variantes da skin da ROX Mas é claro Você também consegue A picareta da skin Que são os machados harmônicos Coletando 45 fortbites O ícone da skin Completando qualquer 12 desafios Da temporada E também o emote da skin Que você consegue Completando 20 desafios semanais E agora falando dos níveis necessários Para desbloquear os estágios Da skin do Vingança Olhem só O estágio 2 Você desbloqueia Conseguindo 20 mil de experiência Isso dá no nível 19 de temporada O estágio 3 Conseguindo 75 mil de experiência Isso dá exatamente No nível 33 de temporada O estágio 4 Você desbloqueia Conseguindo 150 mil de experiência Isso dá no nível 46 de temporada E o quinto estágio Você desbloqueia Conseguindo 250 mil de experiência Isso dá exatamente No nível 58 Da temporada 9 E as outras variantes São apenas novas cores Para a skin Que você não precisa necessariamente Estar conseguindo experiência Mas sim Completando desafios diferenciados Olhem só A cor laranja Você desbloqueia Completando 45 desafios semanais Ou seja Somente na semana 7 Poderemos desbloquear Essa cor Da skin do Vingança A cor bronze Que é uma cor Que parece um marronzinho Você consegue Apenas completando 65 desafios semanais Ou seja Apenas na última semana Dessa temporada Poderemos desbloquear Essa cor Dessa skin E a cor azul Você desbloqueia Vivendo mais que mil oponentes A cor cinza escuro Você desbloqueia Vivendo mais que 10 mil oponentes A cor verde Você desbloqueia Coletando 80 fortbytes E a última cor Que é a branca Você desbloqueia Conseguindo 85 fortbytes Então as cores Dessa skin São bem difíceis até De serem desbloqueadas Tá ligado? E é claro Também tem a picareta E a mochila Do conjunto A picareta Você consegue Vivendo mais que 5 mil oponentes E a mochila Você consegue Completando 55 desafios Semanais E o ícone Você consegue Completando qualquer 12 desafios Aí da temporada Lembrando galera Que os desafios Da skin do Vingança E também da skin da Rox Ficarão ainda liberados Ao longo Das próximas temporadas Tá? Se você não conseguir Desbloquear os estilos Das duas skins Você consegue desbloquear Nas próximas temporadas Também Assim como as outras skins Dos Passos e Batalhas Anteriores Então podem Ficar tranquilos Quanto a isso Mas bom Gurizada O último assunto Que eu separei Aqui no vídeo de hoje É sobre outro caso De trapaça Aí na Copa do Mundo Nesse último final de semana Ocorreu a quinta semana Dos torneios online Que no caso Foi do modo solo E parece que toda semana Do modo solo Estão tendo várias polêmicas De casos De jogadores trapaceando Tá ligado? E nessa última semana O streamer Filled down Estava jogando essas eliminatórias Transmitindo na Twitch Correto? E é o seguinte Ele se deparou Com dois jogadores Jogando juntos No modo solo Obviamente Isso é contra As regras do jogo Jogar dupla No modo solo Estritamente proibido Aí nas regras do jogo Tá ligado? E olhem só Os clipes dessa live aí Como deu pra perceber As imagens são muito claras E esse caso aqui no canal Mas pelo que parece Essa punição ainda não está dando Tanto medo assim Nos outros jogadores Porque muitos deles Ainda estão trapaceando No competitivo do jogo Tá ligado? Então Epic Games Fiquem espertos aí Tomara que vocês tomem Mais providências Contra isso Porque trapacear Se vocês estão gostando Estão gostando aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui No vídeo de hoje Se você gostou Ou não Do novo Rift de assalto Adicionado hoje no jogo Comente aí o que você achou Dessa nova arma E também se você está ansioso Quais as suas expectativas A respeito do evento Que será lançado Muito em breve Ainda do filme do John Wick Eu quero saber As opiniões de vocês E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles que recebem De todas essas novidades também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui